E aí pessoal, o assunto nesse vídeo será Olantaytambo, mas antes de chegar aqui iremos passar na cidade de Urubamba para fazer o almoço com comida peruana, que estava incluso no pacote de viagem. O ambiente do restaurante parecia mais ou menos de comida mineira ou aquelas de fazenda, conforme vocês verão nas fotos a seguir. Era do tipo self-service à vontade, com sopas de entrada, uma boa variedade de carnes, frangos, ceviches e o melhor de tudo isso. Sobremesa farta com muita variedade. Posso dizer que eles não economizaram no restaurante. Teve boa comida, bom ambiente e um bom serviço. Apenas terá que pagar por bebida consumida, como sucos, refrigerantes. Mas chá era cortesia, então decidi me virar com chá para economizar, já que a água estava dentro da van. E agora estamos no caminho para o sítio arqueológico. Posso dizer que Olantaytambo seria um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Inca. Era chamado de Fortaleza devido a seus muros e foi na realidade um tambo ou cidade alojamento localizado estrategicamente para dominar o vale sagrado dos incas. homens. Olantaytambo, também conhecido por Olanta, tem o nome na origem língua quechua, uma combinação de duas palavras, o olantay que significa observar do alto e tambo que significa lugar de descanso. combinado seria um lugar de descanso de onde se pode olhar do alto. Segundo a tradição, dizem que Olantaytambo deve o seu nome ao drama inca Olantay, com o qual teve como protagonista o general inca Olanta. E já entramos aqui no sítio arqueológico. Historiadores dizem que o local foi construído para ser um centro militar, religioso e agrícola devido ao tipo de sua estrutura. As rochas utilizadas nessas construções eram encontradas a alguns quilômetros da cidade, o que revela o domínio de técnicas avançadas de transporte de pedras pesadas, que vocês verão lá em cima. Além de poder perceber que em alguns casos, essas pedras eram encaixadas perfeitamente, com uma precisão surpreendente. Antes de subir ao sítio arqueológico, ou quase no final, bem próximo à entrada principal, vocês poderão verificar o incrível sistema de distribuição de água da cidade, que era bem avançado considerando a tecnologia da época. E tem essa subida assim, que é bem inclinada, é um pouco cansativo. Fora a altitude, então acaba perdendo o fôlego rapidinho. E aí a dica é que você vai subindo e quando você não aguenta mais, você vai nesses degrais e fica sentado uns 5 minutos para recuperar o fôlego. Posso dizer que eu gostei desse local bem grande e tinha muita coisa para ver. Na parte superior, que depois eu vou mostrar já já, está o Templo do Sol, que seria um local de adoração do Deus superior dos Incas, onde eram realizadas cerimônias de agradecimento e de sacrifícios em nome dele. Segundo o Guia, os Incas sabiam bem a direção predominante dos ventos. Ventos esses gelados, que esfriavam a temperatura em um certo ponto da montanha. Assim, na época, eles construíam alguns almazéns para conservar seus alimentos. Então, seria meio que uma geladeira da época. Subindo um pouco mais vai aparecer o Templo do Sol. Onde aparecem as pedras assim bem lisinhas e polidas. Legenda Adriana Zanotto 8 17 전 E aqui estamos no Templo do Sol. E conforme o vídeo resumido que fiz de Cusco e de todos os pontos turísticos, algumas pessoas acabam emendando o pacote do Vale Sagrado com o de Machu Picchu, então acabam por permanecer nessa cidade e já pegam o trem para Machu Picchu Pueblo ou com o antigo nome Águas Calientes. As pessoas que optam por fazer isso vão acabar perdendo o sítio arqueológico Pisac, que era o próximo ponto que vamos visitar. Assim eu não recomendo que faça essa emenda no pacote. Faça o Vale Sagrado, veja tudo e depois faça o pacote de Machu Picchu. Lembrando que em Olantaytambo existe uma estação de trem das empresas Peru Rail e Inca Rail. Se eu não me engano, o guia ele dá em torno de 40 minutos. para conhecer a parte superior do sítio arqueológico, então não foi possível, por limitação de tempo, conhecer a parte da esquerda que vocês estão vendo, a parte esquerda da montanha, o que é uma pena. e descendo lá embaixo existem também outras construções para vocês verem e interagir com lhamas, que eu vou mostrar logo a seguir. E essas são as lhamas. E o guia estava explicando também que os cocôs de lhamas eram aproveitados para... como é que fala? combustível para fazer fogo, então é uma coisa bem interessante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E saindo do local, bem na frente temos algumas feirinhas para vocês, para vocês comprarem os artesanatos, as roupas, chapéu, coisas de... do Peru. E logo a seguir eu vou estar mostrando os sistemas de distribuição de água que foram feitas naquela época. E um pouco da cidade e seus arredores. É um local que eu realmente gostei de conhecer e recomendo bastante. Então, fiquem com o restinho do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Vamos lá. 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 Vamos lá.